Boa tarde, jipão. Boa tarde, divino. E a marcha do jipão? Esse jipão é doce. A marcha do jipão? Pensa, divino. O apóstolo que deveria unir ao jipão está contra a marcha para Jesus. Mas é isso mesmo? Segundo ele, eles fizeram uma programação para compensar como se fosse a marcha. A marcha é insubstituível. Vem cá, mas então a Araguaína não vai ter uma marcha para Jesus ou vai ter? Segundo o apóstolo, que é o presidente do conselho, que eu acho que ele teria que estar... Mas qual motivo de não estar realizando a marcha de jipão? Apresentou-se uma motivação? Olha, não vamos fazer por conta disso, por causa da violência, risco, alguma coisa assim ou não? Vamos entrar na discussão. Vejam bem. A marcha para Jesus, ela teve várias edições. Certo. Nas edições, eu estive presente em todas. Certo. Inclusive eu tenho fotos, eu com a minha esposa, com meus filhos, com os amigos... Você foi como cristão? Como cristão. Em todas as marchas que existiam em Araguaína, o vereador jipão, na condição de vereador, na condição de cristão, eu fui o intermediador ou a ponte entre os organizadores da marcha junto ao prefeito Ronaldo Dimas para que eles pudessem disponibilizar a estrutura do poder público para realizar a marcha. Ao longo dessa discussão, houve um entendimento entre os organizadores da marcha pedindo para que o vereador jipão incluísse a marcha para Jesus no calendário cultural de Araguaína. De eventos do município. Que foi incluído, que V. Exª votou. Sim. V. Exª inclusive enalteceu o projeto. E esse projeto... Mas como é que vai votar contra a marcha para Jesus? Me diz. Quem vai votar? Só o Bueno. Você vota contra Jesus? O Bueno. Só o Bueno. Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Veja bem, em 2015... Não é vereador para votar. Mas ele está contra a marcha. A marcha. Ele como apóstolo, como presidente do conselho, primeiro o apóstolo, primeiro o líder religioso, ele não é para instigar conflitos. Agora fala aí. Ele é para amenizar conflitos. Então veja só. Então escuta aqui. Já que V. Exª falou isso aí, olha só o que ele falou de V. Exª aí, vereador jipão. Solta aí. Afinal de contas, jipão se declara evangélico, se proclama evangélico e apresenta uma proposta. Ok? Foi aprovado porque, afinal de contas, quem havia colocado a lei para aprovação no ano atrasado, se não me engano, era ele também. Então já por aí se vê o interesse particular. E onde eu disse já a alguns, que o que menos ele está considerando aqui é a proclamação do nome de Jesus. Muito pelo contrário. Há um interesse escuso, pessoal, precipitado, infantil, imaturo, de alguém que pensa apenas no seu interesse pessoal e não na comunidade evangélica. É duro, viu? O primeiro ponto. Eu sou membro da igreja que o pai do Bueno era o pastor. Pastor Francisco Bueno de Freita, até hoje eu estou lá. O pai do apóstolo Bueno me consagrou na igreja quando eu era criança. O pai do apóstolo Bueno fez o meu noivado. O pai do apóstolo Bueno fez o meu casamento. Eu sou membro da igreja evangélica Assembleia de Deus, a mesma igreja que o Bueno foi consagrado. Por que eu não sou cristão? Eu tenho um endereço. Eu estou vereador pelo quinto mandato e nunca mudei de partido. Eu não tenho esse currículo de rebelde. Eu não tenho esse currículo de desobediente. A primeira pessoa que eu falei sobre a marcha, primeiro com Deus, que é a ele. Toda honra, toda glória. Aí o senhor pega aqui, vereador divino, vamos lá para a marcha. A marcha foi feita uma lei, incluindo no calendário cultural de Araguaína. Inclusive eu tenho fotos do próprio apóstolo Bueno lá na Câmara, parabenizando pela iniciativa. Tem texto dele em vários canais de televisão, tanto escrito como televisionado, onde ele... Um evento importante. Um evento importante. Então vejam bem. Vamos para a prática. A marcha para Jesus... Teve o tempo aqui, vejo que... Boa Silêncio demorou a chegar, vereador. Eu estava no trânsito. A Araguaína desenvolveu e é mais um motivo para a gente ter a marcha para Jesus. Para comemorar os avanços que a Araguaína tem. Veja bem, divino. Em 2015, nós aprovamos a inclusão da marcha para Jesus no calendário cultural de Araguaína, atendendo um pedido dos organizadores da marcha... Eu estava presente. Que um deles é o apóstolo Bueno, inclusive ele estava na Câmara, fez fala na tribuna, defendendo a inclusão da marcha para Jesus no calendário cultural de Araguaína. O que é que aconteceu? E agora eu quero me dirigir aos cidadãos e cidadãs de Araguaína, aos cristãos. O Senhor, que acredita no ID de Jesus Cristo, o ID por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo. Esse ID foi dado a mim. Esse ID foi dado a você. Esse ID foi dado ao apóstolo. Então, através desse ID, na condição de vereador cristão, após dois anos, o próprio conselho de pastores, representado pelo Bueno. Aqui eu não quero culpar o conselho, eu quero me dirigir ao Bueno. Que ele está dirigindo ao Japão. Quero me dirigir ao Bueno, que o apóstolo Bueno, ele não cumpriu a lei que ele pediu para fazer. Em 2016, não teve a marcha para Jesus. Não teve. Não teve. Em 2017, está acabando. Não ia ter também. Não, mas nós fizemos outro evento substituindo a marcha. Não, a marcha é a marcha. Não existiu a marcha. Como o conselho de pastores, que na minha visão não é apenas o conselho que faz a marcha. Quem faz a marcha é os cristãos. Sim. Independente do credo religioso. Isso eu concordo. Mesmo porque a marcha para Jesus, ela recebe... Olha eu aí, na marcha. Voltei um pouquinho. Olha lá, que vereador de pão aqui. Pronto, do lado de quem? Do Bueno. Está aqui. Pronto. Está aqui. Está aqui. Isso aqui é uma equipe eficiente aqui do programa Comunidade. Então, veja bem, Bueno. Como o próprio Bueno não provocou... Lá na Câmara. A Prefeitura para cumprir a lei. Imagem da Câmara, lá da sessão. Isso aí. Pronto. Olha ele aí. Na sessão. Coloca na tela, Marcos. Isso. Se buscar... O pastor Valdir está ali. Olha aí o jipão defendendo a lei. Olha aí. Se buscar, tem a fala dele defendendo a lei. Só que ele não cumpriu a lei em 2016 nem em 2017. Mas por qual motivo? Eu quero entender por quê. Eu também quero entender. Não foi passado para as igrejas, para os pastores? Há alegação, há alegação. Tem trecho da fala? Coloca o trecho da fala, então. Todas as edições da Marcha para Jesus nós contamos com o apoio da Prefeitura. Eu não diria que esse apoio é importante. Eu diria que esse apoio é imprescindível. A participação do poder público, principalmente da Prefeitura Municipal, participando desse evento, nos possibilita fazermos uma marcha com muita qualidade, atendendo a expectativa do povo de Araguaína. Eu diria não só do povo evangélico, mas de toda a cidade. Uma vez que já se tornou uma tradição a realização e a participação da Marcha para Jesus. 9 de 10 de 2015. Foi um arquivo da nossa produção, mas estávamos ainda em outro canal. Divino. Em 2006 não teve a marcha. Em 2016 não teve a marcha. Como o senhor falou alguma coisa? Mesmo tendo a lei que ele solicitou para que eu pudesse colocar no calendário cultural. Em 2017 também já está afindando, não vai ter a marcha. Então ele está dizendo que o Conselho de Pastores definiu ter uma outra programação, mas a outra programação não substitui a marcha. Ou seja, ontem nós tivemos uma reunião e eu disse que eu ainda não tinha falado com a comunidade, porque o Apóstolo Bueno, antes da gente fazer a reunião ontem lá no auditório da Prefeitura, para ouvir a proposta da Prefeitura, ele já foi para as redes sociais denigrir a imagem do irmão dele, vereador de Pão. Olha, não, mas... Aqui as acusações dele, os termos utilizados foram bastante duros e disse ainda, está bem claro, que se tiver uma marcha, é a marcha do jipão. Por que esse conflito? Vocês tiveram algum problema, vereador? Nenhum problema. Inclusive, o Bueno é meu amigo de infância. Gosto demais da conta da família dele. E por que esse conflito agora? Agora eu entendo que ele não levou em consideração a amizade que os pais dele teve com os meus pais. Ele não levou em consideração a amizade que eu tenho com ele. Eu jamais exponho um ministro do Evangelho. Ele me expôs antes mesmo de ouvir a proposta da Prefeitura. Ele foi pelo disse que me disse e já foi para as redes sociais denigrir a imagem do jipão. Eu não tinha feito nenhuma fala. Porém, Divino, você que é lutador e eu quero te parabenizar pelas conquistas, eu não posso morrer calado. Eu preciso falar para a sociedade... E, Paulo, nós abrimos espaço. O senhor, nós temos aí, o tempo já está terminando, então vou ter que voltar para falar com o Arnaldo ainda mais um assunto aqui ainda. Agradecemos a sua vinda, mesmo que no final do programa. Fica à vontade para gravar entrevista, para dar resposta, mesmo porque nós entendemos. E o pastor, o apóstolo Bueno Júnior também, que eu tenho um profundo respeito, ele sabe disso. Frequenta a Igreja Vida também, sempre que eu posso eu vou lá. Tem uns dias que eu não tenho ido, mas aqui está aberto. É uma pessoa que eu tenho um profundo respeito. Eu acho que esse conflito tem que ser eliminado. Eu vou repetir. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Entendeu? Então vamos tirar essa... Nós não queremos aqui jogar gasolina no fogo, não. Nós queremos resolver. Agora, que a entrevista foi dura, foi. E eu... Tanto é que eu não tinha visto a entrevista, eu te liguei no meio do programa. Eu falei, Gipão, vem para cá porque as afirmações são muito duras. E eu fiz questão de te chamar. Divino, só me dirigir, me dirigir aos cristãos. Você desligou aqui o microfone, Gipão? Alguém desligou? Olha aí, estão sabotando o microfone do Gipão aqui ao vivo. Pega o outro lá, que esse aqui foi sabotado, viu? Olha, 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 atenção, moçada, atenção. Dá o microfone rápido. Aí, ó. Está vendo? Começaram a fazer alguma coisa aqui que atrapalhou a vida do vereador Gipão. Ei, será que foi alguém aqui da produção que foi sabotar aqui o Gipão para falar alguma coisa? Acelera aí, meu filho, acelera aí. Cadê? Aí, agora sim, fiz até barulho. Pega aí, Gipão. Traz para cá, traz para cá, traz para cá. Isso. Divino. Pronto. Concluindo, Gipão, concluindo. Para concluir, eu vou me dirigir aos cristãos, independente do credo religioso. A marcha, ela não tem denominação. A marcha é para Jesus. Querem colocar na cabeça das pessoas que o Gipão quer fazer politicagem com a marcha. Se defender o nome de Cristo, se buscar recurso através do meu mandato para os eventos cristãos for fazer política, irei continuar defendendo os interesses dos cristãos. Fui eleito para defender o meu ideal, que é Cristo. Agora, quando o apóstolo coloca que o vereador Gipão se diz crente, procure o meu pastor, que é o pastor Paulo Martins Neto, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério C.A.D. A mesma igreja que o pastor Francisco Bueno de Freita, pai do Bueno Júnior, foi pastor por longos e longos anos. Então, eu quero... Acabou, vereador. ...verador Divino. Encerrar o intuito do vereador Gipão. Primeiro, que não é o Gipão que vai fazer a marcha. O Gipão pediu à prefeitura, para a prefeitura auxiliar na estrutura física e pessoal que a prefeitura auxiliou. E eu quero parabenizar o prefeito Ronaldo Dimas por disponibilizar, em um pequeno espaço de tempo, a marcha para Jesus. Porém, o apóstolo Bueno, querendo ser patenteador da marcha para Jesus, ele está contra a programação. Deve ser porque não é ele que está realizando. É ciúme. Ele mesmo está dizendo que é ciúme. Se ele não fez dois anos em seguida, agora ele está ciúmando porque alguém quer fazer. Está certo, vereador Gipão. Vamos continuar com o programa. Só mais um pedacinho, vai lá. Exatamente. Se acontecer, vai ser a marcha do Gipão. E não a marcha para Jesus, que todos os anos é realizada pelo Conselho de Pastores de Araguaína. Todos os anos? Sabotado de novo. Olha, todos os anos não. 2016 não teve a marcha, 2017 não teve a marcha, mesmo tendo a lei que foi ele que pediu. Um abraço. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí